Olá, meus amores, tudo bem? Que Deus te abençoe. O verdadeiro caminho é o amor. O verdadeiro caminho é o verdadeiro caminho, é o amor. Seu amor, nada, nós não chegaremos lá. Viver é Cristo. Morrer é lucro, é ganho. Porque num dia que nós partir daqui, nós temos que estar felizes diante de Deus. Porque um dia todos nós vamos ter que dar conta da nossa alma diante de Deus, tá bom? Essa aqui é o meus amigos, é a palmeira, é a pândalos. Essa aqui é a pândalo-votilho, tá? A pândalo-votilho é essa planta aqui. Cada semente dessa aqui, ó, cada semente dela, ela costuma dar de três a quatro muda por semente. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Não precisa tirar casca, não precisa tirar nada. Desse jeito aqui ela brota. Só que pra você, pra você conseguir um boeso dessa semente, você tem que estar sempre mantendo ela úmida, tá? Sempre manter essa semente úmida do pândalo. Nunca deixar ela seca, tá? Deixa ela um dois dias na água, assim do jeito que eu deixei aqui, pra depois fazer o plantio desta linda planta maravilhosa, tá bom? Então, isso aqui é o pândalo-votilho, aquela que tem as raízes pendentes, tá? Que ela tem uma folha, parece uma folha de bromélia, tá bom? Então, tá aí pra você mais um vídeo, né? Falando sobre a pândalo-votilho. Que logo em breve nós vamos ter bastante muda de pândalo aqui pra você. Tudo bem? Caso você queira adquirir a semente da pândalo, ainda dá tempo, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e que Deus abençoe. Dá um like e se inscreve em nosso canal.